Eu sou imortal, sobrenatural, se prepare porque vai começo ao ritual Mato todos no meu caminho, em nome do teu jaxim Eu sou mau, não tem ninguém igual, um ataque da face é uma ferida letal Tá com medo, assuma, eu que matei, eu assuma No queninho, alguém me enterre, ok Não morri, rolei igual zumbi, golfei A vida é retalho, forte e estraçalho Chega a maronara, tem mó cara de otário Falo, 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 a nucação para Eu sou de grosso, compra a casa, compra a casa do caralho